Olha o bar Está só na frente do bar lá Tirando na orelha deles Mercado Novo, está fechado Pois vou reclamar do look down Passei no centro Todo o comércio fechado Só as lojas da China aqui não O cemitério não fecha Não tem hora para morrer, né? Deve ter alguém lá sendo velado Ninguém pensa que chegou a hora, né? O mundo atrás de futebol Esse cara é de um colega meu Trabalhou comigo na fábrica Jesus vai voltar em breve Deixa a cachaça, deixa a idolatria É só a boteca de bêbado aberta aí A igreja dos bêbados Separada em simples A igreja dos botões